Olá, alunos! Olá, alunas! Eu sou a professora Elisiane. E já que vocês vão trabalhar com Libras, né? Uma especialização em Libras, eu vou sinalizar o meu nome para vocês já irem criando uma certa intimidade com a língua, certo? Elisiane, certo? Cada pessoa tem um sinal e vocês vão ficar sabendo isso no decorrer das aulas, né? Que vocês têm disciplina de Libras, Libras 1, Libras 2, enfim. E um dos professores vão trabalhar essa questão do sinal, porque que o surdo atribui um sinal para as pessoas. Então, o meu sinal, né? O meu sinal é aqui, a letra E no pescoço, certo? Mas vocês podem ficar bem à vontade para me chamar de Profilize, né? No fórum, no chat, podem me chamar de Profilize, que está tudo bem, certo? Primeiramente, eu quero dar os parabéns para vocês, por vocês escolherem esse curso da especialização. Especializar-se em Libras. Vocês devem estar acompanhando nas redes sociais e nas mídias, enfim, que a Libras é uma área que está crescendo muito e ela é bastante carente em profissionais para trabalharem com a população surda, né? Então, por isso, vocês fizeram a escolha certa de trabalhar com, né? De estudar Libras, porque é uma carreira muito promissora, digamos assim. A formação não restringe-se apenas em dar aulas, né? Vejam que vocês podem atuar futuramente como tradutores e intérpretes de Libras. Vocês podem trabalhar como professor na sala, né? Como apoio do aluno surdo. Para aquele aluno que não tem a fluência em língua de sinais, que não depende do intérprete, porque não tem a fluência, vocês podem trabalhar como apoio. Vocês podem trabalhar como professores de surdos nas escolas bilíngues, nas salas de recursos. E vocês podem trabalhar também como professores no ensino superior. Vejam, então, que é uma área bastante ampla. E nós temos também um processo correndo no congresso lá para votar, né? Para ser aprovada uma lei da Libras no ensino fundamental. Isso significa, então, que todas as escolas terão Libras num futuro muito próximo. E a gente sempre se pergunta, quem são os profissionais que irão trabalhar com essas crianças que vão ensinar? É quem está se preparando agora, né? Então, é muito uma boa escolha. Parabéns por isso. A nossa disciplina, ela se chama Didática e Educação de Surdos. Então, nós ficaremos juntos 68 horas, que é a carga horária disponibilizada para a disciplina, né? De Didática e Educação de Surdos. Professora, o que que se trabalha nessa disciplina? Nós trabalhamos a educação de surdos de uma forma geral. Nós vamos debater a educação de surdos desde a antiguidade, né? Nós vamos, nós precisamos conhecer o percurso do surdo desde a antiguidade. Então, nós vamos fazer, construindo uma linha do tempo. Até porque não basta eu chegar aqui e apresentar para vocês a metodologia que a gente aplica hoje na educação de surdos e as estratégias, sem que vocês conheçam os motivos que fizeram a gente chegar a essa metodologia. No caso, o que é a metodologia bilingue, né? O bilinguismo. Tem toda uma história por trás da metodologia bilingue que hoje se aplica na educação de surdos. Então, para isso, a gente precisa ir lá no comecinho, né? Desde a antiguidade até chegar nos dias de hoje. Não seria adequado eu chegar aqui e apresentar para vocês estratégias para vocês trabalharem com surdos. Porque, primeiro, a gente precisa reconhecer que aluno é esse, que surdo é esse, né? Nós não podemos pegar um balaio, colocar todos os surdos dentro dele e falar que os surdos são todos iguais. Porque isso não existe, né? Cada surdo tem a sua singularidade linguística, tem as particularidades que exigem estratégias diferenciadas. Então, eu preciso conhecer esse aluno, se ele tem uma surdez profunda, bilateral, se ele tem uma perda leve, se ele faz uso da oralidade ou se ele se comunica só por meio da língua de sinais. Então, a gente precisa conhecer todos os aspectos em torno desse nosso aluno para aí eu escolher as estratégias, a metodologia mais adequada para esse aluno, certo? Então, no decorrer da nossa disciplina, nós vamos discutir todas as metodologias e vamos discutir também os tipos de escolas pelas quais os surdos já passaram, né? A trajetória das escolas, que é a escola inclusiva que nós temos hoje, né? Que se diz inclusiva, a escola especial e a escola bilíngue. Vamos trabalhar o conceito de cada uma das escolas. Existem vários materiais disponibilizados para vocês na plataforma, a maioria de minha autoria. e existe também um livro que é Língua Brasileira de Sinais, que vocês podem pesquisar, vai ficar disponível lá. É um livro que foi elaborado para o curso de pedagogia na modalidade à distância. Existe também um e-book, um e-book bem importante. O e-book se chama Libras. Então, também, além do e-book que foi elaborado especialmente para vocês, que tem o nome de abordagens, abordagens metodológicas para a educação de surdos. Então, tudo que a professora explicar nas aulas e na web, enfim, está lá nesse e-book. Então, é muito importante que vocês leiam todos esses materiais. Tanto os que estão lá, como os básicos, quanto os complementares. Porque no decorrer da disciplina, nós teremos duas atividades. Uma colaborativa e outra de pesquisa. Mas, ao final da disciplina, vocês farão uma avaliação. Então, é importante que vocês leiam todos esses materiais, porque vocês vão precisar para a avaliação final, certo? O nosso contato será por meio de fórum e de chat. Então, vocês podem lançar as dúvidas de vocês nos fóruns. A professora acompanha diariamente os fóruns. E no chat também, que está agendado para todas as terças-feiras, das 19h às 20h. A gente vai se encontrar lá. E é muito importante que vocês participem, porque é a nossa única ferramenta de vínculo direto, né? Em tempo real. No mais, vocês vão ver gravações da professora das aulas e leitura dos materiais. Então, a professora está disponibilizando vários vídeos também. Vídeos além dos conteúdos que tem nessa disciplina. Mas alguma coisa já para você ir criando gosto pela Libras, né? Pelos sinais, enfim. Então, todos esses vídeos vão estar lá. Tem um canal no YouTube também, que é da professora. E o link vai estar disponibilizado na plataforma. Mas se vocês quiserem já ir pesquisando, é Libras, Lise e Unicentro. Certo? Então, lá existem vários vídeos de Libras. Existem historinhas infantis que vocês podem ir já criando esse contato com a língua. Certo? E no mais, eu quero desejar bons estudos. E espero que vocês se apaixonem pela língua de sinais, assim como eu sou apaixonada. Até! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma